Outras seis mulheres trazem placas numeradas, alusivas aos 10 anos da Secretaria da Mulher. A Secretaria de Políticas para as Mulheres, trazendo aí os 10 anos da lei Maria da Penha. Maria da Penha sendo homenageada. Opressão, representada por mulheres vestidas com burcas, traje típico de mulheres do Oriente Médio, que simuliza o hábito da opressão contra a mulher pelo machismo. E trazem em suas placas omissão, assédio, violência, morte, submissão, censura, medo, sexismo, agressão, ódio, estupro, xingamentos, silêncio, machismo, opressão. Aí a gente percebe que uma... Uma salva de palmas para essas mulheres guerreiras que não se calam diante da violência, é que se libertam a cada dia. Uma salva de palmas. Agradecemos. Uma representação bem interessante, a saída. Se a mulher se libertasse de toda a censura, de todo o medo e, diante disso, pudesse também desenvolver suas atividades com toda a liberdade. A próxima ala simboliza, simbolizada pelas Amazonas, mulheres guerreiras da mitologia grega-rumana, corajosas, aguerridas, não se submetem ao machismo e à opressão. Uma salva de palmas a essas mulheres. É, a mulher maravilha, todas de mulher maravilha aqui. Muito interessante também. Aí a gente vê o desfile da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Mulheres também assistidas pelo programa Mulheres. Neste momento recebemos a banda do Centro de Ensino Odolfo Medeiros. Mulheres também assistida pelo Centro de Ensino Obi-Fansã.